Pessoal, estamos aqui na Vila Santa Rosa, na Rua Transamazônica. Já arrumamos as principais vias do município, mas a cidade inteira está esburacada. O que nós estamos fazendo? Criando o protocolo correto para reparo de ruas e avenidas. Nós estamos usando dois tipos de liga, a liga quente e a liga fria. Porém, hoje estamos inaugurando aqui uma máquina que recorta todo o buraco, reenquadra todo o buraco, para que a gente possa fazer de forma que você tire aquelas beiradas e a gente vai colocando a massa dentro daqueles quadros, usando toda a forma pertinente, seguindo as normas da ABNT. Esse é um processo muito trabalhoso, requer mais tempo, porém, demonstra durabilidade e qualidade na prestação de serviço. Nós vamos fazer isso na cidade inteira. Para cada buraco vai mais ou menos cinco sacos de massa fria. Nós temos 30 mil saquinhos comprados. E de massa quente, nós recebemos caminhões de uma tonelada, para fazer condição de espaços maiores. Aqui faz 25 anos que meu pai tem aqui a borracha areca, e faz muitos anos, desde quando eu era pequeno, esses buracos vêm abrindo cada dia mais. Foi feito uma vez, mas faz muitos anos aí. É a rua de fora a fora desse jeito. Agora vai ficar bom, agora vai ajudar bastante. É assim que fica melhor, né? Aí fica bem melhor para ver se não acontece mais os buracalhados aqui. Eu quero deixar bem claro que nós vamos fazer bem feito, para durar, para que a gente não precise daqui a um ano estar voltando para refazer. E aí E aí Vamos lá.